E com a proximidade de dias mais frios, o suinocutor precisa estar atento ao vírus da influência, que traz prejuízo à saúde do plantel, impedindo que os animais consigam atingir o máximo desempenho e impactando a rentabilidade do suinocutor. E sobre esse assunto, nós conversamos com o gerente técnico dos suínos da Azoetes, o Dalvan Weit, que falou sobre os sintomas, prevenção e a busca pelo melhor desempenho dos animais nessa época mais fria. Os sintomas da influência que o produtor identifica no primeiro momento, no geral, são espirro, presença de espirros, os animais apresentam um quadro febril também, então, nesse momento, os animais, os suínos, acabam se agrupando, amontoando, e isso é bem característico numa bairro onde os animais estão com influência, e também a presença de corrimento nasal. Esses são os sintomas clássicos da influência, além da tosse também. E aí, num segundo momento, sim, iniciam os sintomas, mas aí mais ligados a infecções secundárias. Outras bactérias se aproveitam do quadro inflamatório que a influência causa. Digamos assim, evitar a circulação da influência não é uma tarefa fácil. Ele é um vírus, se dissipa muito rápido entre os animais, mas existem boas práticas que nos auxiliam com isso. O primeiro é medidas de biossegurança. Então, evitar que pessoas de fora entrem na granja, ter barreiras sanitárias para o acesso à granja. O segundo pilar diz respeito às pessoas que têm contato com esses animais da granja. Então, essas pessoas estarem vacinadas contra a influência, os seres humanos estarem vacinados. E também, obviamente, qualquer pessoa funcionária tiver algum sintoma suspeito de influência, evitarem ter contato com os animais. Os seres humanos é uma das grandes fontes de transmissão do vírus para os animais. E, claro, a vacinação dos animais. O ponto principal, Priscila, realmente é prevenir a ocorrência da influência. A influência é uma doença viral. A influência, por si só, não tem tratamento. O que nós conseguimos, sim, é propor para os animais é um tratamento de suporte, onde, no caso de ocorrer uma doença bacteriana, geralmente causa as pneumonia bacterianas após a ocorrência do vírus da influência, essas bactérias, sim, com antibiótico-terapia, com terapias de suporte. Dessa maneira, a gente consegue melhorar o quadro do animal também. No geral, no período de temperaturas baixas, os animais, na verdade, eles acabam gastando mais energia. O próprio metabolismo deles mesmos até acelera, mas ele acaba consumindo mais energia para se aquecer. No geral, isso já é compensado por questão de adaptação das fórmulas nutricionais. Os animais, no inverno, geralmente recebem um aporte energético maior. Mas é importante prevenir a ocorrência dessas pneumonia, tanto as que são desencadeadas por doenças virais, quanto as bacterianas também. Essas, sim, comprometem a eficácia da produtividade do animal e levam a granja a ter grandes prejuízos no período do inverno. Impacto financeiro, né? Primeiro que a atividade da sinocultura, no geral, hoje nós temos que trabalhar com a terceira, quarta casa após a vírgula quando tratamos aí da rentabilidade da atividade, né? Então, temos que tomar decisões assertivas. Para vocês terem uma ideia, as doenças respiratórias, eu vou aqui trazer dois exemplos, né? A doença causada pelo micoplasma, pneumonia exótica, é uma doença que, no geral, ela traz um prejuízo de 63 centavos de dólar por animal afetado. Quando o micoplasma, ele ocorre em conjunto com a influência, esse prejuízo passa de 3 dólares por animal afetado. Então, essa sinergia entre doenças bacterianas e a influência suína, ela traz um prejuízo muito significativo para o produtor. E aí Obrigado.